Aquele buraco que tem lá na 10 de dezembro? Então, o problema é que... É o terceiro já que caiu, né? O problema é que ontem à noite muitas pessoas acharam que abriu uma cratera ali do nada. Mas, na verdade, não. É uma obra que está acontecendo ali e tem sinalização. Esse que é o esquema. O pessoal sempre vai tentar arrumar um culpado, mas tem sinalização. Então, está aqui. Eu não sei o que... O cara achou que talvez o Coane estivesse lá. Deixa eu falar com o Evandro. Ô, Evandrão, tenta explicar para mim o que aconteceu aí. Porque, assim, a última vez que eu passei aí, não tem como o cara cair se ele tiver o mínimo de respeito por qualquer tipo de sinalização, né? Agora, não sei se estava na hora, se não estava. Conta para mim, Evandro. É, Diogão, de acordo com informações e pelo que a gente está observando aqui, o motorista do veículo não respeitou a sinalização, né? A gente pode observar aqui, Diogo, que o trânsito, nesse horário, que é um horário de rush, pela manhã, é bastante grande. E à noite, também, no horário em que aconteceu o acidente, também era um horário de rush, né? Ou seja, movimentação muito grande de veículos, como está agora pela manhã. E à noite, ó, à noite a Chiquinha vai mostrar as imagens, Diogo. Havia sinalização tranquila, né? Os cones, tudo separando aqui o local onde tem a cratera. Mas, de repente, segundo informações aí no local, o rapaz, ele teria cruzado, então, os cones, feito aquela manobra para ultrapassar os outros carros. E, quando viu, estava dentro, né, da cratera que existe mais aqui à frente. Então, está aí os cones, está aí tudo aí. E sempre tem um babaca acelerando, né? E aí, o seguinte, ô Diogão, ele cruzou os cones e veio aqui em direção. Julinho, vamos mostrar lá, Júlio? O buraco que ele caiu é mais ou menos aí, igual a este que está aqui. Este, na verdade, é onde aconteceu o acidente. E olha só aqui, ó, a canaleta, né, aqui pela pista. E aí, Diogão, o pessoal veio aqui, né, já colocou um cimento, já estão preparando, já estão quase terminando este buraco aqui, esta obra, né? E o acidente aconteceu desta forma. O cara foi cruzar os cones para ultrapassar os outros veículos. De repente, caiu, né, nessa cratera aqui, mas que já está sendo aí realizado o trabalho. A Prefeitura de Londrina comunica, viu, Diogo, que a sinalização da obra aqui na 10 de dezembro está adequada em conformidade com a legislação de trânsito. Reiteramos que os motoristas, ao trafegarem no local, devem redobrar a atenção e os cuidados, além de respeitar a sinalização. Em relação ao acidente, o motorista quis cortar o fluxo de veículos pela parte interditada e acabou caindo no buraco, caracterizando imprudência na condução. Agentes da CMTU estiveram no local, né, e inclusive, ô Diogo, a informação é de que esse rapaz, né, não sofreu ferimentos. Agora, não sei se dá para o Jolinho mostrar lá em cima, Diogão. Lá em cima, esse cruzamento aqui está sendo feito para pegar a Rua Bolívia, né? A Rua Bolívia. E lá em cima tem uma viatura da Guarda Municipal, Diogo, porque uma senhora, ela foi, achou que já estava liberada a pista, né, lá da Bolívia, para fazer o acesso aqui, mas veio pela contramão da alça de acesso. E aí, quando ela viu que não tinha saída, ela acabou, então, tentando fazer uma manobra e acabou caindo ali, né, o veículo no buraco ali, existente bem na curva da Rua Bolívia. E está desde ontem à noite, esse veículo também, lá em cima, nesse acidente também, por causa das obras. Pessoa desatenta, né, Diogão? Desatenção, e aí acontecem os acidentes. E nós estamos indo lá para o local onde está esse acidente de novo, que é a Guarda Municipal, e de lá, a gente já traz mais informações, Diogão. E o trânsito aqui, ó, atenção motoristas que estão ligados aí, vão sair de casa, se der para pegar outra pista, e aqui está feia coisa, o trânsito bastante lento, viu, Diogão? Aquela velha mania do brasileiro de tentar arrumar um jeitinho de fazer as coisas, né? Tem o cara que vai... Quer ver prazer que eu tenho na vida, velho? É chegar ali no Yutoba e colocar flagrante na rodovia, flagrantes da polícia, justiça instantânea. Você digita uns trecos assim e vai aparecer os espertinhos, né? Aquele trânsito, camarada, pá, acostamento, e de repente, uuuh, viatura, toma multa. É uma alegria que eu tenho de ver isso daí, não sei. Porque, sabe, poxa, é uma falta, é uma falta de princípios, cara, que não tem. O brasileiro é rei para isso, né? É uma falta de princípios, cara. Pô, o cara está na fila ali da direita, porque ele vai fazer a conversão lá na frente, na Ayrton Senna, né, por exemplo, no Shopping Aurora. Aquela fila de carro na direita. O cara vai pela esquerda e tenta ibicar lá. É como se todo mundo ali fosse trouxa, como se todo mundo ali fosse otário. E só ele tivesse a capacidade, né, de ser o espertão. É que, cara, o maior prazer que eu tenho na minha vida é enfiar o carro e falar, se você cortar, vai bater. E se bater, você está errado e vai ter que pagar. É o maior prazer que eu tenho. Eu tenho esse prazer. Posso estar errado, mas eu não sou hipócrita. Eu tenho esse satisfarâneo, entendeu? De provocar e de ver esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Está ali o trânsito, tal, pá. Ah, o conezinho, vou cortar ali. Blum, buraco, caiu. Estou nem aí.